Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar pra vocês sobre a diferença entre caçar com dois S's e caçar com C cedilha. Vamos lá, número 1, caçar com C cedilha. É o ato do caçador, o ato de perseguir um animal. Então você vai falar, o homem pegou o rifle e saiu para caçar ursos. Então esse caçar é com C cedilha. Já agora, número 2, o caçar com dois S's. Significa anular, retirar os direitos. Então você vai falar, a Câmara dos Deputados caçou os direitos de Eduardo Cunha. Então esse caçar é com dois S's. É isso, pessoal, espero que tenha sido útil pra vocês essa dica. Se gostaram, não deixe de clicar aqui no joinha e se inscrever no canal pra receber o aviso dos próximos vídeos. E acessem também o www.clubedoportuguês.com.br Se inscrevam na nossa newsletter pra receber dicas de português duas vezes na semana. É isso aí, um grande abraço e nos vemos na próxima.